Música A abertura do vídeo de hoje foi um pouquinho diferente porque nós chegamos nos 100 inscritos Eu estou muito feliz, muito animada e muito grata por ter vocês aqui comigo me acompanhando, gostando dos conteúdos tem muita coisa pra vir por aí e hoje, o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria ter feito lá no início do canal só que eu esqueci mas decidi que faria esse vídeo, postaria pra vocês quando eu chegasse então nos 100 inscritos e já que esse momento chegou eu vou contar pra vocês hoje um pouquinho da minha história um pouquinho de como surgiu a Natália Viajante a Natália que já conheceu esses 32 países a minha família sempre gostou muito de viajar então por sempre gostar de viajar a gente começou a viajar por perto, né? pelo nosso estado, que nós somos do Rio de Janeiro então a gente começou conhecendo o Cristo conhecendo algumas ilhas do Rio conhecemos assim com quem era perto depois disso, em 2013 eu tava me formando no ensino médio como professora e eu ganhei um cruzeiro como presente de formatura já que eu não queria participar da festa depois disso, fizemos nosso segundo cruzeiro que aí a gente conheceu os nossos primeiros dois países que foi o Uruguai e a Argentina depois disso, no ano seguinte, a gente foi pra Foz do Iguaçu e foi ali que eu realmente tive a minha primeira experiência de planejar toda a viagem sozinha sem depender de agência sem depender de ninguém, assim, pra dar dica foi realmente pesquisando muito, né? usando o Google e o YouTube pra poder aprender, né? sobre Foz do Iguaçu, sobre viagem foi a nossa primeira viagem de avião também então foi bem especial e a gente conheceu o nosso terceiro país que foi o Paraguai, que já é de prática que vai pra Foz do Iguaçu e foi depois desse ponto que realmente aflorou muito em mim essa vontade de começar a ir pra outros continentes a conhecer países que eram mais distantes, né? aqui pra gente e foi em 2016, quando eu troquei de escola comecei a trabalhar como professora em outro lugar que eu sentei com a minha mãe e falei mãe, a partir de hoje o meu salário ele é para viajar e comecei a juntar também comecei a aprofundar os meus estudos pra poder viajar sem precisar de agência porque o valor é muito maior muito maior então comecei a estudar a pesquisar porque uma viagem internacional é muito mais complexa né? a viagem que eu tinha programado sozinha foi só pra Foz do Iguaçu que é no Brasil fala português então é bem mais simples e foi realmente ali que eu tomei essa decisão e que eu nunca mais parei fui pra Europa a primeira vez conheci vários países no ano seguinte voltei pra Europa mas conheci também o Marrocos o Egito Israel depois voltei pra Europa no ano seguinte já dividindo aí Europa e Ásia eu fiz um tour também pela Ásia é incrível como a cada viagem o seu desejo de conhecer coisas novas de conhecer novas culturas novas comidas novas pessoas vai só aumentando então começou por um desejo de criança um sonho um sonho porque a gente que não é rico essa que é a vida da gente que não é rico a gente só sonha com esse tipo de coisa mas quando a gente coloca aquilo depois como objetivo de vida eu acho que as coisas se tornam muito mais fácil de serem realizadas e não somente o sonho de viajar mas o sonho de construir qualquer coisa de chegar em qualquer lugar seja comprar uma casa comprar um carro a sua vida profissional tudo isso pode ser conquistado a partir do momento que você coloca aquilo como objetivo de vida como seu maior foco espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha servido até como uma inspiração para vocês não somente para viajar como eu disse mas para alcançar qualquer sonho que você tenha e para finalizar como de praxe não esquece de deixar o like se inscrever se ainda não é inscrito agora envia esse vídeo para algum amigo também que precisa de inspiração para a gente poder crescer esse canal ainda mais e claro me acompanhe no instagram porque lá eu compartilho dicas de viagem diariamente tchau até o próximo vídeo e obrigada tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma